Abertura Padre, um dos pontos altos aqui de Fátima, para nós brasileiros, onde emociona muito os que estão em casa e os que veem, é a procissão das velas. Sim, nós terminamos sempre o dia com a oração do terço e a procissão das velas. Mas sabemos que a vela sempre foi usada na igreja, na liturgia, com uma importância grande, porque é o símbolo da luz, é o símbolo de Cristo, luz do mundo. E à noite, ao terminarmos o dia, ao rezarmos o terço com as velas acesas, isso torna-se muito mais visível e torna-se, de facto, uma imagem sentida do nosso espírito, daquilo que é a nossa vontade de estar aqui, portanto, ver esta praça, esta esplanada, cheia de gente, umas vezes é mais, outras vezes é menos, mas sempre com muita gente, que está ali a rezar, em várias línguas, cada qual reza na sua língua, português, inglês, francês, filipino, indiano, chinês, e saber que a oração é a mesma, que aquela luz que eu tenho na mão é a mesma luz, veio do mesmo, veio da mesma fonte, que é o Sírio e o Pascal. E depois, ao caminhar, ao caminhar com a imagem de Nossa Senhora, ao caminhar com a cruz que vai à nossa frente, ao caminharmos com as velas, percebemos que, de facto, nós somos peregrinos e que, mesmo na escuridão, somos luz, ou seja, iluminamos os outros, iluminamos o mundo. Portanto, somos algo de renovação e somos também imagem da esperança de que as trevas têm fim, o sol vai nascer, Jesus Cristo é essa luz do mundo. Portanto, quando os peregrinos caminham com a sua vela, depois levam com muito amor para casa e aí acendem nos momentos difíceis, acendem para dar graças a Deus, sentem essa ligação com Fátima, aquela vela torna-se, de facto, um pequenino santuário. Porquê? Porque é a luz de Jesus Cristo que continua a caminhar com eles. E, portanto, não é apenas a dimensão espetacular, claro que é espetacular a gente ver uma esplanada cheia de luz, e sobretudo nos dias 12 e 13, mas é, sobretudo, sentido da união desta multiplicidade de gente que está com o mesmo coração, que está a viver o mesmo acontecimento, que está unida e aqui, de facto, todas aquelas divisões das raças, dos países, das próprias localidades, tudo isso passa porquê? Porque estamos todos unidos, estamos todos a elevar a nossa voz a Deus, a rezar pela mesma causa, que é a paz, a rezar ao mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, a rezar cada qual a sua língua, mas as mesmas palavras, palavras que vêm da própria Bíblia, que nos foram deixadas pelo próprio Deus e assim nós estamos, de facto, a fortalecer-nos na unidade, na união. E, quando as pessoas caminham, sentem que não estão sozinhas no seu caminho, porque estão com mais irmãos e irmãs que caminham, que vão acompanhando Cristo, que vai à nossa frente. Ele foi o primeiro a abrir o caminho, com a sua morte na cruz. Nossa Senhora, como mãe, estava lá na cruz, está aqui connosco e vai connosco depois, quando regressarmos para casa. E, para um peregrino que vem de longe e está apenas um dia, ou uma tarde, ou uma noite, eu já tive peregrinos, que vieram só para virem ao Terço e à Procissão das Velas. E, de longe, uma vez tive um peregrino do Peru, que quis vir connosco de Santiago Compostela, a Fátima, para estar uma noite e para rezar o Terço aqui e a fazer a Procissão das Velas, para, no outro dia de madrugada, regressar para Madrid, para regressar ao Peru. Portanto, é esta vivência que marca as pessoas e que as ajuda a regressar com um novo espírito e com uma nova perspetiva para a sua vida. Em cima disso que o senhor acabou de falar, eu sempre também observo, quando eu vim a Portugal, que as pessoas mais próximas a mim querem vir a Portugal comigo. Eu já conheço, me levar nos lugares unidos que nós apresentamos no nosso programa. E, claro, sempre como eu disse no início, eu sempre vim a Fátima. Eu já vim passar quatro dias só aqui em Portugal e vim a Fátima e visitar a minha avó lá em Monção, que hoje tem 97 anos, graças a Deus. Mas eu percebo que alguns amigos têm outras, seguem outras religiões e chegam aqui em Fátima, ficam deslumbrados, ficam tocados. O senhor tem essa mesma opinião? Fátima tem-se revelado para os jovens. Eu lembro-me que há 10 anos, quando eu vim para Fátima, se falava que as peregrinações a pé dos peregrinos iam acabar porque as pessoas que vinham tinham 60 anos, 70, mais ano, menos ano, deixavam de vir a pé e, portanto, as peregrinações a pé acabavam. O que nós notamos agora é que, nestes 10 anos, a peregrinação a pé continua a crescer com jovens. Gente, rapazes e raparigas com 18, 19, 20, 30 anos que vêm a Fátima a pé. Padre, porquê a irmã Lúcia não foi canonizada junto com Francisco e Jacinta? Porque a irmã Lúcia morreu muito mais tarde e o processo de canonização dos pastorinhos começou ainda durante a vida da Lúcia, antes dela morrer. Porquê? Como eu disse, os pastorinhos morreram em 1919 e 1920 e, passados poucos tempos, o Bispo entendeu apresentar à Santa Sé a causa de canonização destas crianças como exemplo, como referência para o mundo cristão. O que aconteceu foi que a própria teologia dizia que as crianças não tinham maturidade para ser santos e foi preciso um tempo de estudo, de aprofundamento da doutrina para, enfim, perceberem que, de facto, as crianças podiam ser santas. E, então, em 1981, o Papa disse não, de facto, então, há razão para aceitar o processo e vamos avançar com este processo de canonização dos pastorinhos que demorou até 2017. Demorou algum tempo, o tempo suficiente para estudar a vida dos pastorinhos, para estudar o seu exemplo, para escutar os depoimentos dos contemporâneos e daqueles que tinham beneficiado as graças. A Lúcia, como morreu mais tarde, como teve um outro rumo na sua vida, foi religiosa Doroteia, foi religiosa depois Carmelita, é um processo à parte que só começou 5 anos depois da sua morte. Portanto, ela morreu em 2004 e, então, só depois, de acordo com as regras da Igreja, é que a Diocese Coimbra começou, porque ela viveu em Coimbra a última fase da sua vida, só então se começou a trabalhar para ver se, de facto, Lúcia é santa. E, agora, o que acontece é que foi feito o processo diocesano, foi levado para Roma e, agora, são os responsáveis das causas de canonização em Roma, teólogos, padres, médicos, psicólogos, estão a olhar para a vida da Lúcia para ver se, de facto, foi uma vida extraordinária, se foi uma vida exemplar e se, de facto, é importante que, para a Igreja, ela possa ser apresentada como exemplo, como modelo de santidade, como um modelo de referência para nós cristãos, para podermos olhar para ela e dizer, não apenas esta é uma santa que está no céu a interceder por nós, está no céu a pedir por nós a Deus, mas, sobretudo, viver como ela viveu, esta fidelidade à Igreja, a mensagem de Fátima, a mensagem da reparação, que é esta solidariedade para com o mundo, tentar perceber que, se o mundo está desconcertado, nós podemos reparar o mundo, nós podemos consertar a nossa relação com Deus, a nossa relação com os irmãos, a nossa relação com a criação, portanto, nós podemos, pela nossa vida, contribuir para o bem do mundo, daí o sentido da reparação, não é apenas dizer, ah, coitadinho de Deus, está triste pelos pecados dos homens, eu quero consolá-lo, sim, isso também, sobretudo Francisco fazia isso, mas olhar no outro, é pensar que, através das nossas orações, através dos nossos gestos, nós conseguimos, de facto, consertar o mundo. E, portanto, a Lúcia e o processo agora estão em Roma, está a ser analisado, e, a seu tempo, depois, esperemos que ela seja beatificada e canonizada. Os prazos não são muito importantes, o que é importante é que, de facto, possamos apresentar o seu exemplo, a cada vez mais gente. Padre, quero ver se eu não vou me emocionar, quero lhe agradecer muito nesses 11 anos de programa da televisão, já 30 no rádio, como disse, sempre venho cá, eu sou católico, religioso e fã de Nossa Senhora de Fátima, uma linguagem nova. E eu acabo, só acaba de me dar, através da sua assessoria de imprensa, de Fátima, o maior presente, que foi vir a Fátima e conversar com o padre. Muito obrigado pela extensão e desculpe da entrevista, pelo horário que tinha marcado, e só me faz ainda mais feliz. Queria que o senhor desse uma bênção para os nossos telespectadores e ouvintes também da rádio, e não tenho palavras para lhe agradecer. Com certeza que Deus o abençoe a si, ao seu programa, e a todos aqueles que nos enviam, nos escutam e veem, e então deixe a bênção do Senhor, por interação de Nossa Senhora de Fátima, que Deus vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só peço, meu irmão. Deus te abençoe. Tudo bom. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A mais antiga, uma das mais antigas que se tem conhecimento, esta zinheira, fazia com que os três pastorinhos brincassem, trocassem ideias e jamais imaginariam a importância que eles teriam para o mundo. Assim é Portugal, hoje, aqui em Fátima. Estamos aqui analisando esses lindíssimos vitrais, todos eles com histórias de Nossa Senhora, esse local que não permite o acesso do público, apenas a nossa reportagem foi autorizada, sempre acompanhada da assessoria de imprensa, para que nós mostrássemos e contássemos um pouco da história desses lindos vitrais. Música Assim é a nossa devoção, Nossa Senhora de Fátima. Assim é Portugal. No próximo bloco, muito mais dessa emoção que nós estamos vivendo aqui, para você. No próximo bloco, muito mais dessa emoção que nós estamos vivendo aqui, para você.